O programa Universidade Gratuita, que já tem data agora para ser votado no plenário da Assembleia. É uma reunião conjunta realizada entre as comissões que definiu esse cronograma, vejam. A implantação do programa está prevista em três proposições legislativas. Uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar e um projeto de lei. As três matérias entraram em tramitação na semana passada e serão analisadas de forma conjunta pelas três comissões. A de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Educação, Cultura e Desporto. O cronograma de votação está assim. Dia 20 desse mês, uma audiência pública. Dia 22, o prazo final para a apresentação de emendas. A partir dessa data, o processo entra em discussão nas comissões e votação. E por fim, dia 5 de julho, a análise final da comissão e possível votação em plenário. O programa Universidade Gratuita prevê a concessão de bolsas de estudo nas universidades comunitárias. O objetivo do governo do estado é oferecer, já no segundo semestre deste ano, até 30 mil vagas gratuitas em nível de graduação aos estudantes.